E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu tô com este rompedor da Dewalt, né? Os marteletes da Dewalt de 10kg. Esse é o D25899K. O procedimento que vai ser feito nesse rompedor, também ele vale para o D25900 e o D25901. Então, nós vamos tá fazendo a substituição dos anéis orem desse martelete. Tem um vídeo aqui no canal desse mesmo rompedor, que ele chegou sem quebrar. Ele ligava, mas a talhadeira lá não movia, o ponteiro não movia. Se o seu caso for esse também, no final desse vídeo, você pode clicar no vídeo que vai passar aí. Mas no caso desse aqui, ele tá funcionando, só que não normalmente. A pressão tá um pouco baixa. E quando isso acontece, é porque os anéis orem já estão gastos. Esse rompedor, ele tá em funcionamento, né? Paramos ele pra poder tá fazendo essa substituição. Por esse motivo, a gente não vai fazer aquela limpeza, aquela lubrificação, né? Que é necessária no rompedor. Nós vamos trocar o anel orem, colocar um pouco de graxa nele aí, pra que a gente possa continuar o serviço. E, quem sabe, depois a gente faz um vídeo aí desmontando todo ele, fazendo aquela manutenção filé aí, beleza? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, pra trocar os anéis orem, se ele tiver sem pressão, você vai abrir aqui, ó. São quatro parafusos. Um, dois, três, quatro. Eu utilizei a chave allen número seis. Essa daqui, ó. Sempre que eu gosto de mostrar a chave, o pessoal às vezes pergunta. Ó, a número seis. Certo? E você vai desprender. Não, só tirei os parafusos, não puxei ainda. Você vai soltar essa parte aqui, ó. Uma da outra, ó. Ó, já abriu. Aqui, ó. Tá o órig da biela, ó. Tá o órig da biela. E... Vai tá aqui também, ó. O batedor. É os que precisam ser substituídos aí, ó. Você vê que ele já tá achatado, já. Vai ser substituído o órig aqui, ó. A da biela ali tá ok ainda. Dá pra ver que ela ainda tá ok. Mas essa daqui já tá gasta. Essa aqui já não... Ó. Fazer a substituição, colocar uma nova. E como identificar, pessoal? Que tá gasta, né? Visualmente... Ela vai tá achatada aqui na ponta, ó. E a nova, ela vai tá abaulada, ó. Diferença. Vou tentar pegar ela de lado. Aí. E aqui assim também, ó. Se você colocar uma... Você tem que observar, ó. Tentar focar aqui. Ó. Tá vendo? Como ela tem tipo uma pontinha, ela não tá achatada. Ela tem que fazer isso aqui, ó. A borracha aqui da biela também é a mesma coisa. Só que eu tô vendo que ela tá ótima. Tá boa aqui ainda. O problema maior aqui era essa daqui mesmo que tava gasta. Vamos colocar ele de volta. Como eu falei, ele tá em uso. Vou colocar apenas... Um pouco de graxa a mais. Passar um pouco aqui num batedor. Um golpeador, né? Um pouco ali por dentro. Eu costumo usar também o óleo 90. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que ele trabalha de uma forma profissional. Como ele tá em uso aqui, nós vamos adiantar pra gente... Aí, agora sim, ó. Não... Não entrou com facilidade aqui, pessoal. Isso aí é muito importante. Significa que a borracha nela tá no diâmetro correto aí. Eu vou passar um pouco de graxa só na biela. Dar continuidade aqui. Graxa passada, pessoal. Agora é só encaixar ele aqui. Então, vamos lá. Agora é só colocar, pessoal, os parafusos. Lembrando que... Estamos fazendo dessa forma aí. Que nós vamos usar ele agora. Esse... Esse rompedor, tá? Até improvisei aqui. O lugar de gravar o vídeo. Se você chegou até aqui. Já te acrescentou em algo. Deixa o like. Deixa o joinha. Esquece, não. Isso incentiva bastante postar novos vídeos aqui no nosso canal. Eu sou o Terminário de parafusar. Colocar ele pra funcionar de novo aí. Beleza? Aumentar a pressão aí. Foi um anel óleo. Não esquece de deixar o like pra nós. Qualquer coisa que quiser cadastrar aí no Seja Membro. O Seja Membro Nosso, ele dá prioridade na resposta dos comentários. O próprio YouTube, ele seleciona ali quem é membro do canal. E destaca os comentários de quem é membro pra gente. Isso aí, a resposta do seu comentário chega um pouco mais rápido. Clica no Seja Membro. Vê se vale a pena aí pra você fazer parte do membro do nosso canal. Beleza? Forte abraço aí e até o próximo.